Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, vou ensinar pra vocês a fazer a sapatilha aqui mono, do tamanho pra adulto. Essa eu tô fazendo pra mim, ela é do tamanho 35-36, então eu fiz um tamanho que eu tô gostando bastante, deu certinho essa aqui pra mim no meu pé. E aqui, eu coloquei um elástico ainda por dentro, pra ela ficar bem firmezinha. Eu fiz um pouquinho menor o solado, porque eu acho que cede demais com essa lã que eu tô usando, eu já vou passar direitinho o material pra vocês. Depois, no final do vídeo, quando eu tiver os dois pés prontos, eu mostro direitinho pra vocês como ela fica no pé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite pra se inscrever e já clique no botão de gostei. Vamos começar, então? Pra fazer a sapatilha aqui mono, eu vou precisar do seguinte material. Eu vou usar a agulha de tricô número 5,5. Eu tô usando dois restos de lã, essa aqui azul é da marca D Primeira, e essa amarela é da marca Molê. Vou precisar também a agulha pra costurar o tricô e tesoura só pra ir cortando as pontinhas. Além disso, eu vou precisar de um pedacinho de elástico, e uma linha e uma agulha de costura. Antes da gente colocar os pontos na agulha, eu queria mostrar esse esquema aqui que eu já fiz pra vocês. Esse aqui é um dos pés que já tá pronto, agora a gente vai fazer o outro junto. Essa parte aqui amarela, contando com a primeira linha aqui do azulzinho, ó, que é onde a gente arrematou o último aqui. Daqui pra baixo vai ser a parte da sola do sapato, né, da nossa sapatilha. Essa sola, eu gosto de fazer sempre ela um pouco menor, embora o meu pé que eu use 35, 36, eu gosto de fazer um pouco menor, porque eu acho que isso aqui cede bastante, ainda mais com esse material que eu tô usando. Vou mostrar pra vocês como espicha, ó. É assim como qualquer meia, né, uma meia de algodão, uma meia de nylon que a gente vai usar, ela sempre espicha. Isso aqui eu acho que espicha bastante também, principalmente por causa da lã. Tem lãs que não cedem tanto, que nem essa. Então, você... Essa aqui é a linha pra usar na costura depois. Então, vocês... Isso aqui não é bom vocês seguirem bem a quantidade de carreiras que eu vou passar pra vocês. É bom medir o tamanho que vocês querem. Eu gosto ele um pouco mais justo no pé, mais apertadinho, então eu fiz aqui com 48 carreiras, tá? Mas vocês podem sempre medir no pé de vocês, pra ver se não vai precisar um pouco mais. Mesmo sendo uma numeração igual, 35, 36. Tem gente que calça 35, 36, gosta mais folgado, por exemplo. Então, vai fazer um pouquinho maior, tá? Então, é bom vocês sempre medirem e também considerar o material que vocês estão usando, né? A lã, pode ser uma lã mais firme, que não cede tanto que nem essa que eu tô usando. Ó, essa fica bem larga e bem espicha bastante, tá? Então, lembrar sempre de... Pode fazer as 48, mas mede antes pra ver se vai dar certo. Porque senão vocês precisam fazer um pouquinho mais, tá? Essa lã azul, eu já usei uma lã um pouquinho mais firme. Ela já não espicha tanto que nem a outra. Espicha um pouquinho, ó, mas não tanto. Tá vendo? Essa parte aqui, azul, vai ser o que vai ficar por cima do sapato. A gente costura um lado aqui e depois costura o outro por cima. Tá? Então, essa parte também espicha um pouquinho. Se vocês aumentarem aqui o amarelo, ó, vocês podem ver que vai dar pra costurar, mesmo colocando um pouquinho mais. Vocês estão vendo? Olha, ele até passa um pouquinho do amarelo, tá? Então, não tem problema se precisar aumentar essa partezinha. Agora, eu queria só explicar uma outra coisinha pra vocês antes da gente começar. A pessoa que quiser a sapatilha um pouquinho mais larga, por exemplo, mesmo sendo da mesma numeração, quiser um pouquinho mais larga, pode colocar, por exemplo, dois pontos a mais na agulha, que é que eu coloquei 70, e eu fiz esse total aqui de 20 carreiras, tá? Pode colocar um pontinho a mais na agulha e deixar aqui no meio. Aqui no meio eu tenho 12, mas pode deixar 14, por exemplo. Então, esse solado vai ficar um pouquinho mais larguinho, tá? Algumas dicas. Se a pessoa também fizer um pouco maior que esse, é bom que tenha mais pontos pra que chegue aqui. Um pouquinho maior vai dar esse aqui também, ó. Vocês estão vendo? Vai dar aqui, se ficar um pouquinho maior também vai dar. Essa medida que a gente tá usando, mas se for um tamanho bem maior, vai ser preciso colocar mais pontos aqui na agulha e fazer aqui também bem maior, tá? Eu não tenho as medidas pra todas as numerações, porque essa aqui eu fui, como eu queria fazer pro meu pé, eu fui fazendo, medindo, aí eu primeiro coloquei 80 pontos, achei que ficou enorme, aí desmanchei. Aí depois coloquei 75, também achei que ficou muito grande, desmanchei de novo. Até que com 70 eu achei que deu certo, tá? Depois no final do vídeo, quando eu tiver os dois pés prontos, eu mostro pra vocês como ele vai ficar no pé. Aí vocês também podem olhar pra adaptar se precisar, tá certo? Então, outro detalhe. Se fizer bem mais largo aqui, ó, o sapato, vocês precisam ter essa largura aqui também um pouquinho maior. Então, precisam fazer um pouquinho mais de carreiras antes de começar a arrematar, tá bom? Então, só passando assim as medidas que eu vou usar nesse meu modelo. Aqui eu coloquei 70 pontos, eu fiz 20 carreiras aqui, arrematei 29 pontos, arrematei 29 pontos e segui aqui com 12, tá? E aqui eu fiz 48. Mas sempre lembrando, é importante medir essa parte, porque pode ser que vocês não queiram, mesmo tendo um pé do mesmo tamanho, né? Não queiram tão justinho quanto eu gosto de usar, tá bom? Então, pode ser que vocês queiram um pouquinho mais de carreiras aqui. E eu fiz 48 da amarela, tá certo? Então, agora a gente vai começar o passo a passo desde o início. Então, eu peguei a agulha número 5,5, vou colocar 70 pontos com a lã azul. Coloquei os pontos, agora eu vou amarrar as pontas, eu vou tirar uma das agulhas, colocar essa agulha onde estão os pontos aqui pro lado esquerdo. Eu vou trabalhar toda essa sapatilha sempre no ponto meia. Eu vou agora fazer duas carreiras no ponto meia, esse ponto que a gente pega a linha por baixo da agulha, fazer duas carreiras desse tom de azul e depois eu vou trocar pro amarelo. Então, eu vou fazer essas duas carreirinhas aqui e já volto pra gente continuar. Eu fiz aqui as duas carreiras, então, agora eu vou colocar aqui o amarelo, vou só amarrar aqui junto com o azul. Com o amarelo, eu vou fazer duas carreiras, sempre, sempre no ponto meia. Vou fazer essas duas carreiras, e aí depois eu posso amarrar e continuar com o azul. A gente vai usar o amarelo de novo só lá na solinha da sapatilha. Então, eu vou terminar essas duas carreiras aqui, e a gente já continua. Já fiz aqui as duas carreirinhas amarelas, eu vou cortar o amarelo agora, e amarrar a pontinha aqui junto com esse azul. Então, eu vou tirar aqui o amarelo. Essa pontinha aqui que sobrou, eu vou amarrar aqui junto com esse azul, que eu vou continuar o trabalho. Com o azul, eu vou fazer mais 16 carreiras, também no ponto meia. A gente vai ficar, então, com um total nessa parte de 20 carreiras. Foram duas azuis, duas amarelas, e agora mais 16 azuis. Então, eu vou continuar aqui, quando a gente tiver mais essas 16 carreiras do azul, aí eu volto pra gente continuar o trabalho. Eu continuei o trabalho, então, e agora eu já tenho um total de 20 carreiras aqui. Foram duas azuis, duas amarelas, e mais 16 carreiras azuis novamente. Então, agora a gente vai começar a arrematar um dos lados. Eu vou arrematar 29 pontos. Da seguinte forma, eu tiro dois juntos, então, eu conto um ponto, eu devolvo o ponto pra agulha, tiro mais dois juntos, então, são dois pontos, devolvo o ponto pra agulha, tiro dois juntos, agora são três. Então, eu vou fazendo isso até completar 29. Tá? Quatro, vou seguir aqui. Quando tiver os 29, eu volto pra gente continuar. Já arrematei, então, os 29 pontos, então, essa parte aqui já soltou da agulha, eu fiquei com um ponto aqui na agulha do lado direito, e agora os outros pontos eu vou fazer normalmente até o final da carreira. Fazer todinhos, até acabar a carreira. Fiz o restante da carreira, então, o término dessa carreira ficou dessa forma. Toda essa parte aqui já arrematada, e fiquei com pontos aqui na agulha. Agora, eu vou virar a agulha, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou arrematar também 29 pontos aqui desse lado. Vou sempre tirando de dois em dois, e devolvendo pra agulha. Então, eu já arrematei um, tirei mais dois juntos, arrematei dois, mais dois juntos, arrematei três, e assim por diante, até completar os 29. Arrematei, então, mais 29 pontos aqui, eu fiquei com um ponto aqui na agulha do lado direito, e eu vou fazer o restante da carreira normalmente. Então, vamos ver quantos pontos vão ficar o total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. São doze pontos, então, que ficaram na agulha. Eu peguei a tesoura, cortei aqui a pontinha do azul, e agora eu vou amarrar o amarelo bem aqui no início. A gente vai continuar com o amarelo pra fazer a sola. Essa parte amarela que a gente vai começar agora, ela vai ser a sola do pé. Então, ela tem que ser feita de um tamanho que sirva no pé. Como eu acho que essa lã que eu tô usando amarelinha, que é a molê, eu acho que ela é bem elástica, assim, ela parece ser macia, e ela fica, e ela cede um pouquinho, então, pra usar na sola. Então, eu vou fazer quarenta e oito carreiras aqui, porque eu quero, pro meu pé, eu quero ele bem apertado no pé, tá? Que ele não solte. Então, eu vou fazer quarenta e oito. Mas essa parte aqui, que a gente vai fazer agora, pra cá, é importante que vocês meçam no pé, pra ver o tamanho que vocês querem. Porque isso aqui vai fechar, ó. Em cima, agora, vai fazer a parte de cima do sapato. Esse aqui, ele vai, pode ficar até maior que os quarenta e oito, a gente espichando, ó, que ele vai dar certo. Então, é bom que vocês façam esse pedacinho amarelo agora, que é o que a gente tá começando, que vocês façam, medindo, assim, o tamanho que vocês querem, né? Eu, como eu acho que ela espicha um pouquinho essa lã, eu vou fazer quarenta e oito carreiras, mas pode ser que vocês precisem mais carreiras, tá? E pra esse tamanho trinta e cinco, trinta e seis, esse pedacinho que a gente fez, ele dá. Tanto pra minhas quarenta e oito, quanto se vocês fizerem mais. Tá certo? Eu vou continuar, então, com o amarelo, sempre trabalhando no ponto meia, até eu chegar ao tamanho que eu quero. Só é importante vocês lembrarem desse detalhe, medirem pra ver o tamanho que vocês vão querer pro pé de vocês, tá? E caso a numeração seja maior, como eu já expliquei antes, aí já teria que ter um pouquinho mais de pontos aqui na agulha, tá? Porque senão isso aqui não chega lá na ponta quando a gente dobrar. Tá bom? Eu vou fazer, então, mais algumas carreiras, e eu já mostro pra vocês como vai ficar. Então, eu fiz mais essa parte aqui do amarelo. Até aqui eu fiz quarenta e oito carreiras. Então, agora eu vou arrematar essa partezinha. Sempre da mesma forma como a gente fez ali dos outros lados, né? Que é sempre tirando de dois em dois, devolvo pra agulha, tiro mais dois juntos, devolvo pra agulha, até chegar lá no finalzinho. Chegando lá no finalzinho, eu vou cortar a lã e puxar. Vou deixar um pedacinho aqui pra costura. Aqui eu só puxo. Então, deixa eu virar aqui pra vocês verem como ficou. Essas pontinhas todas aqui eu vou arrematar e colocar, assim, arrematar aqui dos lados, né? E cortar curtinho, e deixar esse pedaço aqui que a gente já vai usar na costura. Depois a gente vai precisar de mais. Então, ficou assim, ó. Ficou dessa forma, tá? Essa parte aqui vai ser a sola do pé. E esse aqui vai ser o lado que a gente vai deixar pra frente. Esse lado aqui vai ficar pro avesso, que é onde aparece a troca das lãs. A gente vai fechar aqui, vai costurar. E vai costurar assim. Certo? Então, vamos começar a fazer a costura. Queria mostrar só antes aqui pra vocês, ó. Esse pé eu já costurei. Esse pé aqui eu costurei ao contrário, já tá costuradinho. Eu coloquei esse lado pra baixo, e esse aqui pra cima. Mas se eu fizer igual, vão ficar os dois virados pro mesmo lado, ó. Então, a gente faz um ao contrário do outro, tá? Fica mais bonitinho. Aí, fica os dois assim. Indo pra dentro. Então, vamos começar a costurar agora. Eu vou deixar pra colocar o elástico aqui, que eu gosto de colocar aqui no calcanhar. Eu acho que fica bem mais firme no pé com o elástico. Eu vou deixar pra colocar depois de já tá o pezinho montado. Que aí fica mais fácil da gente ver o pedaço que vai precisar. Tá bom? Ele é bem fácil de colocar. Só aí a linha avança. Agora, então, a gente vai começar a costurar o sapatinho. Eu já coloquei a agulha de costura aqui na ponta, nesse pedacinho que sobrou de lã. Então, como eu falei, se eu colocar esse pedacinho aqui primeiro, e depois esse, os pés vão ficar iguais, tá vendo? Então, a gente vai começar costurando ao contrário. Colocar esse ladinho primeiro, e depois a gente costura esse pra fora, pra eles ficarem assim, simétricos. Eu vou primeiro costurar esse pedaço aqui, daqui até aqui, tá? Eu vou precisar cortar depois pra gente costurar aqui do lado. Então, eu vou começar aqui. Eu vou fazer aquela costura que a gente faz por fora, pro lado da frente do trabalho. Mas quem for acostumado a costurar do avesso, como eu falo em todos os vídeos, pode fazer pelo avesso, que não tem problema. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui esse pedacinho. Essa parte junto com essa. Quando chegar aqui no final, eu arremato e já mostro pra vocês, tá? Fiz aqui, então, essa primeira costura. Aqui na frente. Agora, eu vou costurar a lateral. Até aqui onde chega no calcanhar. Tá? Costurar todo esse ladinho aqui. Vou costurar da mesma forma, pelo lado de fora. Vocês podem fazer do avesso, se forem mais acostumados. Eu vou terminar, então, de costurar essa lateral e já mostro como tá. Já tinha feito a costura da frente. Agora, fiz aqui a da lateral. E a gente vai passar pro outro lado. Vou pegar essa parte aqui, aproveitar esse pedacinho de azul aqui, costurar aqui na frente. Costuro por cima, exatamente no mesmo lugar, aqui onde eu fechei a outra. Costurar aqui, assim. Exatamente onde foi a outra. Tentar pegar bem o cantinho aqui, ó, pra ficar bem do mesmo tamanho, tá? E as emendas aqui eu vou tentar deixar pra dentro. Vou terminar, então, já mostro pra vocês aqui essa partezinha costurada. Terminei a costura, então, aqui por cima. Agora, eu vou pegar e costurar esse último lado aqui que tá faltando. Vou fazer a costura da mesma forma aqui pelo lado da frente. Vocês fiquem à vontade pra fazer pelo lado avesso, se quiserem. Então, eu termino aqui esse ladinho. Já vou mostrar pra vocês como vai ficar. Já costurei aqui, então, o último ladinho. Agora, eu vou costurar um pouquinho aqui em cima. Dá uns pontinhos aqui, ó. Não precisa ser todo esse pedaço até aqui embaixo. Um pedacinho, assim, que a gente costure, ele já deixa bem mais firme no pé. Então, eu vou colocar aqui uma lãzinha. E eu vou só passar aqui e dar uns pontinhos aqui pelo meio, ó. Seguindo o formato do ponto mesmo. Só um pedacinho pra firmar. Uns pontinhos que a gente coloque aqui já fica bem mais firme no pé depois. Então, eu vou fazer assim, ó. Um pedacinho mais ou menos assim, tá? Não vou ir até embaixo. Isso aqui, pra mim, faz toda a diferença. Senão, ele fica muito aberto. Porque o tamanho de adulto é muito grande esse pedaço aqui, ó. Então, fica muito solto isso aqui tudo. Certo? Vou terminar, então, aqui minha costurinha. Já mostro como tá. Terminei, então, a costura aqui em cima. Costurei aqui por cima mesmo, da mesma cor. Não ficou aparecendo. Vai faltar só colocar o elástico. Eu peguei um pedacinho de elástico aqui. Tem mais ou menos uns 15 centímetros, esse pedacinho. Aí, eu só coloco aqui por cima, na partezinha azul bem de cima. Eu coloco ele por aqui e eu vou costurando ele com uma agulha de costura pela parte de dentro dos pontos. Eu não preciso esticar muito ele. Posso costurar ele bem assim, soltinho, do jeito que ele tá. Ele não vai deixar isso aqui ceder muito. Então, eu posso deixar assim, ó. O trabalho como tá aqui. Só colocar ele aqui assim e alinhavar. Eu peguei a agulha de costura com a linha. Eu primeiro coloco ela aqui no... Tem um nozinho na ponta, né? Coloco ela aqui. E aqui eu venho costurando por dentro dos pontos, ó. Vou tentar mostrar aqui. Agora eu vou indo só assim, ó. Coloquei a agulha aqui, né? Passei pelo elástico. E eu vou indo só costurando aqui, ó. Passo por dentro de um ponto, pelo avesso. Passo aqui. Não sei se vai dar pra ver direitinho no vídeo. Vou tentar mostrar mais de pertinho. Ó, passei aqui por dentro de um ponto. Passo aqui. E passo aqui no elástico. Vou aqui por dentro do outro ponto. E saio aqui no elástico. Eu vou fazendo isso a volta toda e depois faço na parte de baixo do elástico. Faço aqui na parte toda de cima do elástico. Depois eu volto fazendo aqui por baixo também. Vou fazer isso em toda a volta, então, já mostro pra vocês. Eu acho que o elástico, ele dá uma... Assim, ele sustenta bem melhor no pé o sapatinho. E não aparece porque fica pelo lado de dentro. Tá bom? Vou terminar de costurar e já mostro ele pronto. As sapatilhas ficaram prontas. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam agora o vídeo até o final, que eu vou mostrar ela no pé. Pra vocês verem como fica. Ela fica bem confortável. Eu gostei muito de fazer. Se alguém já tiver feito essa sapatilha pra outros tamanhos de pé, pode deixar a quantidade de pontos na descrição do vídeo. Assim, vocês estarão ajudando outras pessoas que também queiram fazer. Tá certo? Vou colocar no pé agora pra vocês verem como fica. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.